Repertório novo do Safadão, puxa R10, vai! Vamos apostar, quem chora primeiro, quem liga primeiro, quem fala primeiro Que tá com saudade, não vai aguentar, vai pedir pra voltar Vamos apostar, quem chora primeiro, quem liga primeiro, quem fala primeiro Que tá com saudade, aposto, o que quiser, você não vai ganhar Vamos apostar Diga-se de passagem, eu não tô bem Era verdade que eu dizia que te amava, pensa bem Quantas vezes cê foi embora, eu te aceitei de volta Acreditei nas suas mudanças, nossa ilusão Meu amor tá acostumado a fazer tudo errado E eu pedi pra voltar Agora o sistema é outro Não choro, não sofro, espero você me ligar Vamos apostar, quem chora primeiro, quem liga primeiro, quem fala primeiro, quem fala primeiro Diga-se de passagem que eu não tomei Era verdade que eu dizia que te amava, pensa bem Quantas vezes cê foi embora e eu te aceitei de volta Acredito nas suas mudanças com ilusão Meu amor tá acostumado a fazer tudo errado E eu pedi pra voltar Agora o sistema é outro Não choro, não sofro, espero você me ligar Vamos apostar, quem chora primeiro, quem liga primeiro Quem fala primeiro, quem tá com saudade Vai pedir pra voltar Vamos apostar, quem liga primeiro, quem chora primeiro Quem fala primeiro, quem tá com saudade Aposto que quiser você não vai ganhar Vamos apostar, quem chora primeiro, quem liga primeiro Quem fala primeiro, quem tá com saudade Não vai aguentar, vai pedir pra voltar Vai pedir pra voltar Vamos apostar, quem chora primeiro, quem liga primeiro Quem fala primeiro, quem tá com saudade Aposto que quiser você não vai ganhar Música Música Legenda por Sônia Ruberti